A intenção da mamãe, ó, esse pneu, ó, ele tá com dificuldade de pensar, tá vendo? A gente acabou de ajudar com a técnica, que é show pra pensar. Vamo lá, careca! Tô careca, viu? Deixa eu colocar aqui pra gente fazer. Vá lá! Vendeu aqui, galera, ó? Agora vamos botar, ó, tá sem a cabeça, sem a... O ar ficar lindo. Vamo lá! Vera aí! Calma, calma, calma! Vamo lá! Vamo no monte! Vendeu, careca! Vamo aí, galera, tá vendo aí, ó? Tô na pegada. Para, para, careca! Fecha, fecha! Não pensou, não! Calma, apagar! Tá vendo aí, galera? O ar, vai, devagarzinho, careca! Devagar, devagar! Devagar! A câmera coisou aqui, ó! Tá? Vou botar um pouquinho de ar lá, careca, vou procurar, ó! Pera aí, mano! Vai, vai, viva a volta! Vai, vou botar! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.